Como eu prometi no dia da formatura aos novos soldados, amigos e familiares, estou postando o primeiro dos cinco vídeos que gravamos no Anhembi. Será um por dia e este primeiro mostra um instante da chegada dos familiares até o momento que a tropa entra em forma. O segundo vídeo exibe uma geral da tropa até a entrada da bandeira. O terceiro vídeo mostra o hino nacional e os primeiros colocados. O quarto vídeo exibe parte da tropa, autoridades e o paraninfo. E o quinto e último vídeo mostra todo o desfile, com os cumprimentos entre os soldados e familiares. A ideia é fazer com que todos apareçam e guardem esta rica recordação. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube Elia Júnior e no nosso Instagram oficial, diretor Elia Júnior. Um grande abraço e até o próximo.